Estamos aqui na companhia da atriz Carol Garcia, do ator André Dias, com uma noção especial. Em primeiro lugar, com a emoção de estar cruzando num espaço tão idômico, reaberto, 152 anos de tradição, com o Thiago Carlos Moura. É, como eu falei, é um privilégio para o concerto, a gente está fazendo parte de uma festa como essa. A gente tem essa casa que está sendo reaberta, que faz parte da Comunidade da Carioca. Você está indicado a um prêmio num evento como esse. É realmente um enorme privilégio. Hoje é um dia de festa, é um dia de celebração, de comemoração do nosso ofício e da nossa classe. Então, é muito importante fazer parte disso, refugiar o prêmio. Tanto as pessoas que estão indicadas como nós, como as pessoas da classe que não. Então, é importante que ganhar o prêmio não é... Sim, eu gostaria de dizer, estar indicado já é um prêmio. Estar presente numa noite tão importante como a de hoje, já é um prêmio. E para quem não assistiu a peça, falar um pouquinho de qual a emoção de fazer cápica no palco e a sua personagem incrível, daquela menina sonhadora. Fala um pouquinho da gente. Nossa, é muita coisa, porque eu acho que todo o nosso processo, ele me fez retornar à minha infância também. E não à minha infância só de quando eu era criança, de tudo que eu reverbero ainda, dessa pureza, decisões... E o que você tinha perguntado antes, né, estar aqui nesse teatro... Quando eu entrei aqui, eu falei para minha mãe, eu assisti minhas primeiras peças aqui. Eu lembro quando eu vi a Ópera do Malandro, eu tinha 14 anos, no palcão lá de cima, e eu saí completamente encantada. Então, retornar aqui depois dessa obra, celebrando o teatro, celebrando com pessoas que eu sempre admirei tanto... É, meu Deus do céu, eu nem sei dizer. E você, mergulhando num mundo de uma personalidade tão complexa e tão fascinante como o Kafka? É, foi um processo bastante difícil, é um personagem de uma complexidade muito grande, apesar da gente não ter o compromisso histórico de retratá-lo exatamente com a profundidade que ele tem como artista da literatura mundial. Mas é um processo sempre muito difícil você encarnar um personagem como esse. E é muito prazeroso, ao mesmo tempo, você testemunhar o sucesso de um espetáculo que ficou praticamente um anjo em cartaz. Então, é tão raro a gente ter, com essa resposta do público, a gente ter uma nova cota de patrocínio para manter um espetáculo e, normalmente, as percorandas estão em torno de dois a três meses e a gente conseguiu fazer praticamente um ano de temporada Rio, São Paulo e mais oito cenários. Está aqui no Rio, no CCBB, depois no Clara Nunes, né? Exatamente, de São Paulo, no Vila Lobos, no 208 Capitais do Brasil. Então, realmente, é uma sensação de missão cumprida que a gente tem, né? De muito privilégio de estar aqui, porque é realmente um privilégio muito grande. Uma noite de muito sucesso, de muita emoção para vocês. Obrigada. Obrigada.